E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Existem mil motivos que fazem com que a gente se apaixone por algum gênero de livro. Às vezes é até difícil a gente dizer o que a gente mais gosta em um determinado gênero. Será que é a leveza dos romances de época? A parte mística das fantasias? Ou só a trama completamente envolvente de um suspense? No vídeo de hoje, eu separei as minhas temáticas preferidas dos livros de fantasia. Pontos que eu adoro que façam parte das histórias e que só me deixam ainda mais envolvida com o universo. E eu deixo um espaço aqui nos comentários pra você também comentar o que você ama nos livros de fantasia. E quem sabe o próximo vídeo seja polêmico, seja um vídeo de o que eu não gosto em fantasias. Gostaram da ideia? Nada é perfeito, né, gente? Pois então, já aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação. Porque dessa forma, o YouTube entende que você quer receber os meus vídeos. Então ativa o sininho aqui embaixo também. Já ativou? Não, eu espero mais um pouquinho. Fica tranquilo, pode ativar. E se você quiser acompanhar a minha rotina e as minhas leituras, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E elas estão também na descrição. Existem diversas coisas que eu amo em fantasias, mas eu separei só algumas delas, né, porque senão eu ia ficar até amanhã falando. Até porque são pontos que eu gosto, mas eles não são pré-requisitos pra que eu ame uma fantasia. Bom, o primeiro deles são os mapas. É aquela coisa, livro de fantasia sem mapa nem deveria ser considerado livro de fantasia. Corta pra Harry Potter, né? Tem suas exceções, tá? Eu tô falando especificamente sobre os livros de fantasia que se passam em outro universo. Um universo que a gente até então não conhece, um país com um nome diferente, um mundo com um nome diferente, que a gente não sabe a disposição dos lugares. Principalmente quando a autora ou o autor faz muitas descrições da locomoção dos personagens, ou até mesmo da disposição de uma guerra, talvez, entre dois lugares. Fica mil vezes mais fácil de entender tudo isso com um mapa em mãos. Sem falar que demonstra o quanto o autor, a autora, pensou com afinco naquele novo universo que ele tava criando. Pelo menos eu acho isso, né? Eu acho que mostra muita dedicação e complexidade. Eu me sinto totalmente perdida quando eu entro num livro que não tem mapa, e que inclusive é muito descritivo sobre os lugares. Eu me senti muito assim em De Sangue Cinzas. Se você ainda não viu os meus vídeos sobre esse livro, eles estão aqui no card, aqui em cima. E também na descrição. O primeiro livro dessa série não vem com mapa, e eu fiquei totalmente perdida na disposição dos lugares. principalmente porque era descrito muitos momentos em que falava da cidade onde se passava história, e também da capital e de lugares onde eram mais distantes. Eu fiquei bem perdida e eu acho que, assim, faltou. Mas no segundo livro já veio o mapa, então eu já tô um pouco mais tranquila. Mas enfim, mapas são importantes. Botem isso na cabeça. Bom, o que eu amo em livros de fantasia também são protagonistas justiceiros. Inclusive, eu fiquei muito chocada com uma enquete que eu fiz recentemente lá no Instagram. Se você ainda não me segue, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo pra você. Eu fiz uma enquete perguntando várias coisas sobre livros que eu costumo fazer e tudo mais. E eu perguntei se as pessoas preferiam um protagonista justiceiro ou um vilão incompreendido. E menina, acho que a maioria com certeza votou no vilão incompreendido. E eu fiquei muito chocada. Não é à toa que Buxta sofre, né, gente? Gente, Sazora, um vilão incompreendido. Mas tudo bem, até entendo. O fato é que eu amo protagonistas justiceiros. Eu, de alguma forma, me identifico com esse tipo de temática. Claro que, assim, depois que eu paro e penso, eu nunca seria a pessoa que ia lá matar as pessoas e tal, sabe? Não ia me voluntariar nos Jogos Vorazes. Não ia, sabe? Não ia ir lá caçar um lobo. Não ia, não ia. Não ia atrás dos assassinos, da Matilha dos Lobos. Eu não ia. Eu sei que eu não ia. Mas o meu senso de justiça interno fica muito agradecido com esse tipo de personagem. Então, protagonistas justiceiros, eu acho que é uma das partes que eu mais gosto das fantasias. E que eu acho fundamental, inclusive. Eu acho que quando tem um protagonista mais justiceiro, mais a favor do correto e tudo mais, eu acho que eu acabo me apaixonando ainda mais pela história. E faz com que eu torça muito mais por esse personagem. Eu gosto muito dessa temática do protagonista humilde também, no sentido de que ele vai contra as regras vigentes pra poder fazer o que ele acha que é o certo. Muitas vezes, as regras daquele universo nem sempre são justas. Então, ele vai contra aquilo pra poder fazer o que ele acha melhor pra alguém, pra alguma situação. Muitas vezes, quando acontece isso, o protagonista acaba sendo punido ou, de alguma forma, tido como o errado naquela situação. Mas eu amo esse tipo de coisa, gente. Será que além da síndrome de Peter Pan, eu também tenho a síndrome de Robin Hood? Fica aí o questionamento. Trabalha na terapia depois. O próximo quesito que eu amo em livros de fantasia são os vilões com propósito. Ok, vilões com propósito são bons em qualquer gênero de livro e eu concordo plenamente. Mas você sabia que vilões com propósito, com aquele propósito concreto e real, eles não são tão comuns em todas as fantasias? Os vilões sempre têm um propósito que condiz ali com a situação. Mas alguns deles até caem por terra, sabia? O que eu falo de um vilão com propósito é aquele vilão que, por algum momento, te faz pensar que ele pode estar certo. Já veio um vilão aí na sua cabeça? A gente sabe, obviamente, que ele não tá certo. Que ele fez coisas horríveis. Que ele usou de meios pra chegar aos fins dele de maneira horrível. Então, a gente sabe que as atitudes dele pra conseguir o que ele quer são péssimas. Mas mesmo assim, a gente vê sentido naquele propósito dele. Sentido no sentido de a gente entende, mas não concorda. Será que eu tô... Fui muito confusa? Eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito desse exemplo, porque foi um dos personagens, assim, que mais me abriram os olhos pra vilões com propósito. Que é o Darkling. O Darkling da série Sombra e Ossos, né? Que ele é do Grisha Versus. São sete livros que compõem esse Grisha Versus até então, até o momento. E o Darkling é o... do mauzão, né? É o cara com o maior poder naquele mundo. Ele tem um propósito muito forte. Eu não vou dar spoilers, é claro. Mas ele tem um propósito muito forte. Que no começo, você até não entende por que as pessoas consideram ele um vilão. Por que ele tá tão errado? Será que ele tá tão errado? A política daquele lugar, a cultura daquele lugar, daquele mundo, universo Grisha, né? E não Grisha também, que faz parte. Tudo é meio que condicionado a fazer com que a gente entenda o lado do Darkling. E a gente fica pensando, acho que ele não é tão mal assim. Acho que ele tem um propósito bom. Acho que ele tem umas ideias boas. Até ele começar a ter atitudes que são terríveis. Mas o propósito inicial dele não era tão ruim. Então é esse tipo de personagem que eu gosto, sabe? Esse tipo de vilão que eu gosto. Que o propósito dele tá ali. Ele é mal, é incompreendido. Mas que faz a gente entender qual é o propósito dele e ver sentido naquilo. Sabe? É esse tipo de vilão que eu gosto. Tem outros vilões também, né, gente? Não é só esse que eu gosto. Mas é que esse acho que é o tipo de vilão que eu mais gosto. Comenta aí embaixo qual é o tipo de vilão que você mais gosta. Ah, e esse ponto aqui, esse ponto, talvez seja o que eu mais gosto em fantasias. Que é o mistério sobre a verdade. Esse ponto é muito abrangente. Até porque depende muito da história, da narrativa daquele mundo. Mas, generalizando tudo, eu gosto muito quando o autor ou a autora nos deixa cegos pra verdade daquele mundo. Até certo ponto da história. Sabe aquela sensação de que quando você começa um livro e você tá entrando num universo novo? Você entra nesse universo novo junto com o personagem principal. E você vai vendo um mundo totalmente diferente. Alguma coisa não tá certa nesse mundo, sabe? Alguma coisa tá sendo omitida do protagonista. Que a gente também não sabe. Mas que a gente fica sedento por pistas durante o livro inteiro. tentando entender qual que é esse mistério. Que provavelmente vai ser o plot final de toda essa história também. Muitas vezes essa verdade é revelada pra nós. No mesmo momento em que é revelada pro protagonista. E eu acho que isso é uma das coisas que mais explode a mente da gente. A mente da gente. Recentemente eu li um livro que era exatamente isso. A gente sabia, a gente ficava com o pé atrás o tempo inteiro sobre aquele mundo, aquele universo. A gente sabia que alguma coisa de errado não estava certo. E até nesse livro que eu li, era impossível da gente criar teorias justamente porque nenhuma informação nos era dada. Agora, existem muitos outros livros que a gente vai pescando as coisas. Acho que a cotar é muito assim. O primeiro livro, a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não faz ideia do que seja. Mas a gente vai pescando ali uma coisa ou outra até chegar no verdadeiro final, que é o final do livro, né? Depois a gente vai descobrir que a gente não sabia nem da missa à metade. Mas enfim. E eu acho que isso é o legal também. É a gente chegar no final do livro e descobrir o plot. E eu acho que mesmo que a gente descubra o plot antes, assim, adivinha o plot, ou descubra o plot na hora que é, tipo, de explodir a cabeça, eu acho que as duas coisas são válidas. E eu amo esse tipo de mistério, eu amo esse tipo de plot, assim, porque a gente cria uma sensação de teorias, de mistério, de até injustiça, assim, dentro da narrativa da trama. Outro ponto que eu amo em fantasias é a ascensão do poder. Eu acho que isso tá extremamente ligado à evolução do personagem principal nas tramas. Seja ele com poderes mesmo nada reais, ou simplesmente com o poder de persuasão, um poder de força, um poder de habilidade, que é super comum no nosso mundo real. Eu gosto muito quando a gente entra num universo de fantasia e a gente se depara com um protagonista imaturo, um protagonista que não tem conhecimento geral daquele universo que ele tá entrando, um protagonista que vai precisar ser lapidado, sabe? E aí, no decorrer dos livros, no decorrer da série, a gente vê esse personagem querendo aprender, querendo treinar, querendo descobrir o seu maior potencial em relação a esse poder, querendo chegar a um objetivo maior. E é muitas vezes nesse momento que a gente descobre personagens muito fortes que se tornam exemplos pra gente e que fazem, tipo, a fantasia ficar mil vezes melhor. Isso acontece muito em fantasias como Aragorn, Harry Potter, até mesmo a Cotar com a Faye, com a Bryce. A gente vê nessas fantasias a ascensão do poder desses personagens, eles treinando o que eles precisam saber e se tornando ainda mais poderosos do que eles já eram. Eu acho que, na verdade, nesse caso, é um combo de uma personalidade correta, uma personalidade justa, humilde, acoplados ao poder grandioso que eles receberam e que vai precisar ser lapidado e que vai se lapidar até chegar no ponto máximo e eles se tornarem, assim, protagonistas exemplares pra gente. Mas a gente também tem outros casos de livros de fantasia distopia que têm essa ideia também, só que de uma forma mais realista. Como, por exemplo, Jogos Vorazes e Divergente. Você pode perceber, assim, da Katniss, por exemplo, que ela já tinha habilidade, por exemplo, com arco e flecha e ela tinha uma revolta dentro dela com aquela situação em que eles viviam. Mas a gente vê como todo aquele processo dela foi importante pra que ela entendesse melhor de política, pra que ela entendesse melhor o papel dela naquela sociedade e pra que ela conseguisse ter a força e a habilidade de ser alguém acima dos mortais pra que seja a representação da revolução naquele universo. Então, eu gosto muito dessa parte da ascensão do poder e quando não tem isso, a gente sente que tá faltando alguma coisa. E eu sei que tem livro que não tem isso. Deixa o like se você também gosta dessa ascensão ao poder dos protagonistas e já me conta aqui nos comentários qual personagem veio na sua mente. Deixa o like se você também gosta desse tema de ascensão ao poder dos protagonistas e já comenta aqui embaixo qual personagem veio na sua mente. E por último, mas não menos importante, eu acho que o que mais me cativa em livros de fantasia são universos bem construídos e complexos. A palavra complexo é um pouco maneira de falar. Eu gosto daquele tipo de fantasia que você sabe que antes de começar aquele livro já existia uma história muito mais antiga e que o autor ou a autora pensou nessa história e criou um subtexto pra esse universo. Eu sempre gosto de citar Harry Potter porque pra mim é um dos universos mais complexos de fantasia que a gente conhece. Mas existem muitos outros também aí pra gente conhecer. Eu acredito muito que esse trabalho de saber que cada lugar, cada objeto, cada personagem tem uma história antes mesmo do primeiro livro de Harry Potter, isso faz com que a gente acredite muito mais e que aquilo se torne muito mais real aos nossos olhos. Não é à toa que Harry Potter tem mais de 20 anos de história, então eu acredito que esse é o ponto CERN. É aquele ponto em que todos os detalhes são importantes e até aquilo que a gente acha que não é importante, na verdade é. Importante pra criação daquele universo e pra pessoa adentrar naquele mundo e acreditar no que ela tá lendo. É muito bizarro isso, mas uma coisa que me lembra muito esse tipo de construção de universo são os parques da Disney. E pode até parecer que é uma coisa nada a ver com a outra, mas faz todo sentido, porque lá na Disney tudo tem um porquê e tudo faz sentido. Tudo é construído pro visitante chegar lá e falar que não tem nenhuma peça faltando. É pra aquela pessoa que vai reparar em todos os detalhes e que vai falar Putz, olha, tem um easter egg ali. Ai, aquilo ali também faz parte do universo. Justamente pra não ter nenhuma quebra, nenhuma ruptura de realidade naquele mundo. Então eu gosto de livros que são construídos assim, que tem essa imersão das pessoas dentro daquele mundo, daquele universo. Talvez essa seja uma das falhas da Sarah J. Maes. Eu acredito, pelo menos. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Eu amo os livros da Sarah J. Maes, mas eu acredito que falta um pouco mais de consistência e de subtexto dentro das fantasias dela. Eu acho que falta ela ter pensado um pouco mais até nas coisas que não são importantes pra aquele universo só pra compor melhor e pra fazer sentido depois, sabe? Eu amo, nunca vou parar de ler Sarah J. Maes, Deus me livre. Mas eu acho que ela podia, talvez, se dedicar um pouco mais a isso. A criar mesmo. Assim, o mais real possível. Existem milhões de motivos pra que eu ame as fantasias. E até alguns deles eu vou dizer pra vocês que eu nem sei explicar. Muitas coisas estão envolvidas quando a gente ama um livro e esses fatores podem nem ser relacionados à escrita, ao autor, à narrativa, até mesmo aos personagens. Um dos motivos que a gente pode amar uma fantasia pode ser simplesmente o fator nostalgia. Ou o fator identificação, memória afetiva, enfim. Mas esses são os meus pontos preferidos que fazem uma fantasia ganhar espaço no meu coração. Me diz aí nos comentários o que você mais gosta em fantasias, que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar dessa minha playlist aqui em cima. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente que saiu aqui no canal. E não esquece de se inscrever no canal que tá nessa bolinha aqui em cima. Então clica e se inscreve. Clica e se inscreve. Agora manda pros amigos, viu? Pede pra eles se inscreverem também. Um beijo e até a próxima.